para a nova comissão que está se instalando agora, assumindo este momento. Em nome da comissão, estamos entregando a vocês com muita vontade que vocês possam transformar, que vocês possam criar, ajudar, estimular a fé do nosso povo, pois a fé nos leva ao universo perfeito. Muito obrigado. 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 E aí E aí o homem eu disse E por que não dizer, meus calapianos, meu coração palpita, ação, 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 ação. Ação, que a fé já mais prevista na vida de cada um. Pois a fé é que se leva a esperar, a fé é que se leva a amar. Quem não tem fé, não ama. A fé é o fundamento de Deus. Nossa Senhora, conserve em seus corações, este grande nome de Deus, a fé. A fé é a luz, a fé é a força, enganando as suas mentes, enganando as suas vidas, para jamais dar as costas àquele que nos veio salvar. E aquela que entrou para o Salvador, Maria. É esta comissão que encerra, que quero transmitir também, não somente em nome do nosso milagre, mas em nome do meu nome também, estou disposto e virado para a realização desta vida. E a nova comissão que ora se imposta, que o Espírito Santo, aí vem, em paz, porque todos os Espíritos e o Espírito Santo, sem distinção de classe, sem distinção de partido, mas todos, sim, todos, estejam empenhados a realizar no próximo ano Uma festa grandiosa, aquela que é a luz de Deus e a nossa Mãe. Ela será a nossa protetora, pois jamais teremos a Jesus sem ela, nela em dia de Santo Antônio Maria de Glória, aliás, fé a Maria, a Jesus por Maria. E que ela conduza a todos nós, a Jesus, para unir-nos a Ele, trabalharmos pelo Seu Reino. Mas o Reino da verdade, o Reino do amor, o Reino da graça, o Reino da paz. E que o Reino da graça, o Reino da graça, o Reino da graça, lembre as palavras do grande colaborador de São Paulo. Prega, insiste, que ela agrade quem desagrada. Porque não se deve pregar para agradar a ninguém. Prega, sim, para contar onde está a verdade. Prega, sim, para contar o verdadeiro caminho que ele deve mostrar. Coralho, Daniel. Que jamais voltará a luz do Espírito Santo, a pobreza da graça de Deus, para quem continue exercendo o seu pastoreiro, com toda a coragem, sem temor. Apesar do que possa acontecer, seja a presa da fé, seja a corajosa, e anunciar o que é a luz queijo, que é a pobre e a própria verdade. A pobre desejo, o Natal muito feliz, o Natal de muita alegria, o Natal de paz, o Natal de concórdia. E que o novo ano venha trazer as bênçãos de Deus, flores para os nossos irmãos do canto, para que as sábias cresçam, jamais falte o alimento na mesa de cada um. Nós não estaremos por bolsa, família, por bolsa... Nós trabalhamos, sim, porque, por isso, não passa de uma esmola. O homem deve trabalhar, sim, para se manter e manter dignamente a sua família. Ele vem da parte da terra, a americância com quem não contém a dignidade do homem, de filho de Deus, criado a formar a experiência. Que Nossa Senhora possa descer dos céus as bênçãos mais abundantes, as graças propiosas sobre cada um e sobre todas as famílias. Obrigado. Só para lembrar as comunidades que na paróquia, na segunda e quarta-feira do mês, que é a próxima, às oito horas aqui na Matriz, temos a missa por todos os dizimistas e após reunião de prestação de contas e de encaminhamentos para a vida da paróquia. No dia 15, agora, das oito ao meio-dia, vamos ter a Assembleia Paróquial, quando vamos tentar organizar pelo menos o primeiro semestre, o novo ano que chega, para assim fazermos uma caminhada de fé mais organizada e em comunhão. Agradeço a todos e Padre Danilo, agora, ele fará o momento da consagração a Maria com toda a comunidade e por fim, ele fará aquele cântico que todos conhecem. Voltando o nosso olhar para a imagem da Padre Danilo, vamos também elevar as nossas mãos para a Di Maria continuar o trabalho da vida, pela família, pela comunidade, pela igreja. E agora, por cada um que necessita do nosso conforto amparo, oferecendo-se, oferecendo-nos a Maria neste momento. Amém. 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 Vamos debaixo do vosso poderoso amado. E para mais nos saudar, nos saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de Deus. É senhora nossa mãe, nossa boçura, nossa luz. Doce Virgem Maria, nós a Ti rogamos, filhos exilados. Nós a Ti clamamos, nosso olhar confiante. Conta para nós, oh mãe, Teu semblante de amor. Dá-nos Teu Jesus, oh mãe, quando a noite passar. Salve, rainha, mãe de Deus. És auxílio dos cristãos, oh santo, doce Virgem Maria. E viva a Imaculada Conceição! Viva Jesus Cristo! Viva o povo de Deus aqui presente! Que salve, Maria! Salve!